O Gany, e como que tá sendo essa fase agora? Você vai vir pra São Paulo? Já tô em São Paulo. Já tá morando em São Paulo. Saí lá do Rio, agora, mano, vim aqui pra São Paulo. Tipo assim, eu ainda vou, como minha família tá lá, e é muito perto, é rapidinho, eu vou, eu não vou ficar 100% do tempo aqui, mas a maioria eu vou, sacou? Então, tipo assim, vou, fico 10 dias lá no Rio, aí fico aqui um mês, sacou? É porque eu também gosto, mano. Lá é bom, porque assim, tem mídia e tal, mas, por exemplo, quando eu tô, eu agora tô treinando lá no Radar, eu não gravo nada, tá ligado? Eu consigo ficar só na boa, sabe qual é? É importante, assim, pra mim, né? Eu sinto pra mim que é importante também ter esse tempo, nem que seja curtinho, mano, 10 dias lá no Rio, assim, dá uma, conseguir se conectar mesmo. É importante você estar sempre conectado com a sua essência, com o seu passado. Exato, mano, exato. Tá ligado? Pra não se perder no presente pro futuro. Sim. Tipo aqui, ó, eu sinto falta direto. Falo pro Jânio, porra, a gente precisa fazer um treino sem câmera. Se Jânio, se a gente for treinar, tinha 7 câmeras em volta. É foda, né? Eu tava olhando de trás, assim, falei, mano, não dá pra ser todo dia assim. Sim, não tem como. Não dá, não tem como. Isso não existe, você entendeu? Então, tipo assim, são coisas que a gente faz hoje, sendo atleta, influenciador, pra poder transmitir esse conhecimento, transmitir esse conteúdo. Mas tem hora que eu falo, mano, não, vou ter que cortar, vou ter que pôr um, uma divisão aqui, tá ligado? Ah, quer gravar? Vamos gravar. Mas, tipo, é um cara que vai gravar. Entendeu? Não 4, 5. Porque, mano, atrapalha. É, claro. Atrapalha. Ainda mais um 1%, né? Pode vir aqui, porra, o treino é legal, dá um pump e tal, mas, tipo assim, você vai perdendo a real conexão com o treino. Com aquela parada de estar ali, tá ligado? E o porquê que tá ali. E o porquê que tá ali, exatamente. Igual, tipo assim, o Jorlano tava fazendo, o Rodrigo lá tava ajudando e eu tava mais afastado aqui. Pô, eu tava mais afastado por quê? Porra, tinha 7 caras em volta. Imagina mais um ali, entendeu? Então, tipo assim, só que num treino que realmente a gente vai entregar o nosso 100%, tá 100% conectado, era por eu estar ali do lado dele. Tá ligado? Às vezes um grito, um incentivo, alguma palavra, ele vai e faz mais uma repetição. Ou vice-versa. Então, entendeu? Então, tipo assim, mano, tenha esse momento seu, porque esses momentos são sagrados. Sim. Tá ligado? Hoje eu sinto falta de quando eu treinava com meu fone de ouvido, quietinho, sozinho. Mas, eu decidi também ser esse atleta que gera tantos conteúdos, entendeu? Então, é uma escolha que eu fiz, que às vezes eu até fico analisando, até converso com o Lucas. Falo, Lucas, ó, a gente precisa dar uma reduzida nisso, nisso, nisso. Às vezes eu falo, ó, mano, é o seguinte, adiantei o treino aqui, tô indo treinar. Tá ligado? Dá o balão, ele dá o balão. É, porque, mano, você tá ligado como que faz a diferença. E quantas vezes a gente falou, pô, vamos marcar um treino aqui sem ninguém, durar o som. Tá ligado? Pô, só de você treinar sem o som, pra mim, o som é do caralho. Eu gosto pra caralho. Jorlano também. Isso já talvez pode até tirar um pouco do seu desempenho, entendeu? Não que vai tirar o seu desempenho, mas talvez com o som, você fica mais naquele clima eufórico e tal. É, mais drive. Mais um drive. Então, aproveita esse momento, mano, porque daqui pra frente, você vai se privar mais disso aí, tá ligado? Vai ser mais trabalho, vai ser mais gravação. Eu vejo que às vezes a pessoa acha, assim, falando não em relação a mim, mas você que é o nosso atleta brasileiro, ou o melhor atleta brasileiro, mano, querendo ou não, o seu trabalho acaba sendo concorrente até com o seu treino, porque a gravação é trabalho, correto? Então, tipo, o seu trabalho e o seu treino acabam sendo a mesma coisa. Tudo bem, é foda o cara trabalhar pra caralho e também treinar, mas são coisas separadas. Tipo, pô, mas não é fácil isso que tu tá fazendo, mano. Tipo, que é o teu... Mano, eu fico vendo e é isso, mano. São sete câmeras, assim, passando e tal. Eu fico, tipo, lógico, você deve se concentrar pra caralho, mas querendo ou não, tem a nível externo todo. Quando tu tá sozinho, mano, nossa, é muito bom. É tipo assim, são concentrações diferentes. Por exemplo, quando tá treinando eu, o Jorlan, o Pinduca, tem um câmera gravando, tipo assim, você se concentra 100% ali, mano, vou entregar o meu máximo aqui, vou fazer tanta repetição e tal. Quando tem muita gente em volta, você se concentra pra sair daquele ambiente, tá ligado? Não deixar o ambiente te puxar. Tá ligado? Um passo que o cara dá ali, uma batida que o cara dá na parede, no espelho e tal, tipo, você tem que se concentrar pra se esquivar daquilo e aí sim se conectar com o exercício. Então, é um trabalho mental ainda mais pesado do que só tá treinando, sem gravar, tá ligado? As pessoas não entendem isso. E às vezes falando aqui, a cara vai, porra, mas é só ligar a câmera e já era, tá ligado? Mas não é, se fosse isso, quantos atletas teriam feito tanto conteúdo quanto a gente tá fazendo? Não, eu acho que assim, é isso, beleza, ligar a câmera, ok, pra, por exemplo, eu que não tô em nível nenhum. Mas pra tu, que qualquer, mano, qualquer uma repetição já conta, que deve ser pica, tá ligado? Eu, tipo assim, é sinistro, mano. É, tipo assim, é uma parada que eu trabalho mentalmente todos os dias, tá ligado? Pra poder desempenhar bem nos dois. Eu não posso deixar isso interferir, tá ligado? Porque se fosse há dois anos atrás, eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Falo, mano, não, não tem cabimento tá tudo isso aqui de câmera gravando, tá ligado? Mas, tipo assim, por uma opção de escolha e pode chegar o momento que eu vou falar, ó, mano, não dá, entendeu? Eu vou ver que tá atrapalhando muito, vou falar, Jornal, mano, o que você acha disso? Ó, não dá, velho. A gente tá assistindo todos os câmeras aqui todo dia. Pode acontecer, entendeu? Mas, assim, eu tô tentando trabalhar mentalmente pra fazer isso dar certo. Porque eu quero ser o melhor atleta e eu quero ser um produtor de conteúdo. Eu quero mostrar pras pessoas tudo que a gente tá fazendo daqui até a Olímpia. Pô, o que a gente fez pro Arno de Ohio? Mano, acho que nenhum outro atleta em preparação fez tanto vídeo igual a gente fez. É importante ser um bom embaixador também pro esporte. É, porque eu quero mostrar a realidade da parada, entendeu? Então, tipo assim, pra mostrar isso, eu preciso fazer mais gravações possíveis. Pra fazer mais gravações, eu preciso me preparar mentalmente pra não deixar gerar conflito entre o Rafael Atleta e o Rafael Gerador de Conteúdo. Porque se isso gerar conflito, eu tenho 100% de certeza que eu vou escolher o Rafael Atleta. Claro. Entendeu? Porque essa é a minha essência, esse é quem eu sou, isso é o que faz eu estar aqui hoje. Se não fosse esse cara, eu não teria mudado a vida da minha família. Entendeu? Então, eu tento sempre trabalhar mentalmente pra não deixar esse conflito acontecer pra que eu continue fazendo o que eu tô fazendo. Eu gosto de fazer o que eu tô fazendo. Mas eu sinto muita falta de ter esse momento meu. Meu, do meu parceiro de conectar ali, tá ligado? Nossa, caralho! Treinar sem camiseta. Aí tira, faz a pose. Tira, escuta a música e o caralho, entendeu? Pô, é foda. Porque, tipo assim, eu vou já... Mano, agora como é muito... As refeições são muito apertadas, você já tem que comer e treinar. Então, eu já pego o metrô, já vou comendo no metrô. Mano, já boto ou o Jorlan falando aqui, ou já boto uma música, já vejo... Já vou comendo. Aí, mano, chego na academia. Não tem ar... Tipo assim, eu sou um cara que eu não gosto de treinar tanto de ar-condicionado. Mano, já tá sem ar-condicionado, tá todo mundo cagando pra você, tá ligado? Você é só mais um lá. Mano, tu faz teu treino, ninguém te olha... Ainda mais porque a minha academia não é... Tipo, porque às vezes você vai em umas academias de rede, umas academias mais que a galera vai com outros objetivos e tal. Tipo, não só... Porque tem o objetivo de socializar, tem... Nem todo mundo é bodybuilder, eu não quero. Não, lógico. Então, tipo... Tu chega numa academia que tá todo mundo cagando, o nego tá ali, tipo assim... Qualquer tênis, qualquer roupa... Mano, literalmente ninguém nem olha pra tu. Aí tu chega assim, eu nem... Eu cheguei lá, assim, os caras que eu nem conheço... Ô, irmão, dá uma bola aqui no supino, não sei o que, aí o cara já vem, ajuda, aí tu vai, ajuda ele. Aí daqui a pouco vocês já estão fazendo exercício junto, tá ligado? Aí daqui a pouco é uma rede aí... Vai treinar o que hoje? Hoje é peito, bora fazer junto, bambora. E, mano, isso é foda, tá ligado? E ali o cara tá cagando. Se você é fulano, se você é ciclano, ali é todo mundo igual, irmão. Então, tipo, quando eu fui pra lá, mano, é... É, aproveita isso. É um momento foda. Porque vai chegar um momento que isso vai ser difícil de acontecer, tá ligado? Vai ser difícil, principalmente, você começando agora e tal. Mano, você vai ficar conhecido, as pessoas vão começar a querer tirar foto com você, mais do que já é agora. Então, tipo, vai ser difícil você ir pra uma academia aberta e ter essa parada. Tipo, ô, ajuda aqui, ô, vamos treinar junto, tá ligado? Então, aproveita, mano. E assim, lá no Rio também, tipo assim, foi muito engraçado essa vez. Que eu, tipo assim, eu tava fazendo... Acho que era... Era gacha ou supina, era algum exercício desse, assim. Aí eu pedi ajuda lá pro maluco. Aí o maluco chucrão, tipo... Não, demorou, demorou. Aí ele foi e me ajudou assim. Aí continuou o treino e tal. Eu pedi ajuda de novo e ele meio fechadão, assim. Aí eu falei assim, pô, chefe, quer uma ajuda aí? Ele, não, vambora, vambora. Aí eu fiz... Aí, tipo assim, quando terminou o treino, treina lá com o Jorlânia. Teu trabalho é maneiro. Continua, continua. Tá ligado? Os caras são chucrão, mano. Não tem essa de, tipo... Mano, é isso. Todo mundo é igual lá, não tem essa. É. Não, e os caras... O discurso é sempre assim, mano. Quando eu vejo que o cara tem uma cara mais assim, tipo... Não sei o que e tal. É sempre. Sempre Jorlânia. Você treina lá com o Jorlânia, mano. O cara é brabo, o cara é brabo. É, o Jorlânia tá criando os discípulos, né, Jorlânia? É, tem que deixar um legado aí, né?